Fala galera, fala Altarys, perdão Trabalhei mais um vídeo pra vocês aí Hoje eu tô no Passo, tô aqui Com meus colegas aqui, tá tendo festival Que coado aqui, galera Domingão Bora lá, então Na Bahia ali no campo ali, tem um tanto de neguinho Que isso eu vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza? Mas já deixa o seu like aí Festival de hoje É a minha Não sei o que tem que fazer, Viá Eu já até vendi o telefone Ô Vinícius Comprou uma amarelinha aqui, pode crer Ô Zé Viá, eu já até vendi o telefone Então é que você fala assim Trocou no cavalo, agora vendi Mas eu te devolvi a caixinha, eu fiz na moral Toma, leva a caixinha, que o telefone eu já vendi Sembrar Do palhaço Do Joker É Eu peguei ela 200 e... 240 Aí, pra mim saiu pro 40 diamante Pra mim tá 59, 200 diamante Eu vou apanhar ela agora de tarde com a toada Eu não tô com o meu telefone Ô, tem as roupas quase... Agora eu tô lutando pra pegar, sabe qual que é? Tô com 12 Só isso, meu? Ah, tem uns 13 Mas só isso? Você só tem isso, meu? Não, tem umas 3 Ah, 20 Ah, tá, você tem linha ainda? Só isso? No chão assim, ó Ele saiu levantando, eu parou no meu bagaio Tava na linha ainda e o cara mandou Ô, mãe, por que você não pega lá por trás e vai cortando? Tum, 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 tum Vai blindex É, vai tomatar, hein? É, podia entrar assim, vai tomar Primeiro eu vou fazer graça, então meu ponto tá bonito Eu não gosto de gastar num dia com o jogo não, mas... Não tem nenhum pagar, hein, tá? 50 Vai, mãe Gastei uns 140 Eu gastei o máximo uns 50 Vai, mãe Eu gastei mais ou menos uns 240 No máximo Não tem 40, como é que você gaste 40? Que? 20 Existe 20? Não, 250 no máximo No máximo Quer 50, 30 e 100? Como é que você gasta 40? Aqui, ó Fica essa linha aqui pra ele, ó Aí, galera, saquei a casa ali, ó Deixa eu dar o zoom aqui Porra Um tanto de pagar, assim, um tanto de dinheiro Deixa eu ver o que você gosta de dar Aqui é a casa lá embaixo, lá, ó Que porra, não dá pra ver direito, né? Aqui é a casa ali, ó Se vocês quiserem, eu vou gravar vídeo lá, né? Pra vocês lá, beleza? Um tanto de pagar aqui Já dei seu like aí, galera, que o vídeo tá muito top aí E eu vou ganhar Vou pagar aqui agora, ok? Falou!